Edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Se permanecer a obra de alguém, que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a ele dano, mas esse mesmo será salvo. 1 Coríntios 3, 14 e 15 Essa é uma das passagens mais claras na Bíblia acerca da recompensa. Isso nos mostra claramente o que um cristão, o que ele pode perder. Desde que uma pessoa seja salva, certamente está salva para sempre. Contudo, se tal pessoa receberá ou não galardão, isso não pode ser decidido hoje. A salvação eterna de um cristão já está determinada, mas a recompensa futura é uma questão ainda pendente. Ela é decidida pela maneira como alguém edifica sobre o fundamento do Senhor Jesus. A nossa salvação depende de como edificamos. Ela depende apenas de como o Senhor edifica. Se a sua obra é perfeita, certamente estamos salvos. Entretanto, se recebemos ou não a recompensa, ou se sofremos perda, depende da nossa própria obra de edificação. Se alguém edifica com ouro, prata e pedras preciosas, coisas com valor eterno, sobre o fundamento do Senhor Jesus, certamente receberá galardão. Contudo, se edifica com madeira, feno e palha, não receberá galardão diante de Deus. Ele pode ter muito diante do homem, contudo não terá muito diante de Deus. Isso nos mostra que é possível uma pessoa perder seu galardão e ter sua obra queimada. Permitam-me repetir isso. Graças a Deus que a questão da nossa salvação eterna foi decidida há mais de dois mil anos atrás. Quando o Filho de Deus foi levado à cruz, a nossa salvação foi decidida. Mas se vamos receber ou não a recompensa, depende de como nos conduzimos. A verdade do Evangelho é muito equilibrada. A salvação depende totalmente do Senhor Jesus. Conceder a salvação depende totalmente do Senhor Jesus. Entretanto, se alguém pode obter a recompensa ou não, depende da sua própria obra de edificação. O homem deve crer e também deve trabalhar. Esse trabalho não é propriamente dele, mas é aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado nele. Aqui vemos que é possível perdermos nosso galardão. É igualmente possível sermos reprovados para o reino e privados da nossa coroa. Dá-se a impressão de que a nossa posição no reino não está decidida. Ela está sujeita a mudanças e não está assegurada. Hebreus 3,6 dá-nos uma palavra semelhante. Aqui parece incerto que somos ou não a sua casa. O apóstolo diz que somos a sua casa, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. O que é essa esperança? Essa esperança bendita não é outra, senão da volta do Senhor Jesus em glória, para estabelecer seu reino na terra. Se um cristão tiver tal esperança, sabendo que o Senhor Jesus voltará novamente, para estabelecer seu reino em glória, e sabendo que todos os fiéis que fizerem a vontade de Deus reinarão com o Senhor, se ele guardar firme isso, ele será a sua casa. Hoje nós já somos a sua casa. Somos todos pedras vivas e edificadas, casa espiritual. Isso é o que Pedro nos disse em 1 Pedro 2,5. Mas qual será a nossa porção no reino futuro? Depende com firme guardados até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Essa questão não pode ser decidida de uma vez por todas. Existem muitos versículos na Bíblia sobre isso, e todos são muito claros. O problema da eternidade está totalmente decidido. Mas a questão da posição e recompensa no reino depende de como firme guardados hoje a ousadia e a exultação da esperança.